Ela sabe que você não consegue cobrar. A pessoa que compra o fiado na sua mão sabe que você não sabe falar não. Não tem que vender fiado. E se vender fiado, tem que cobrar. Nossa, mas eu não sei cobrar. Então pra que vender o fiado? Pessoíta fala que o cartão é a evolução do fiado. Eu, particularmente, não abono, não gosto da venda fiado. Ainda mais nos dias de hoje, que tem muitas possibilidades de você oferecer de outra maneira esse produto. Tem pagamento no Pix, tem pagamento pelo WhatsApp, tem conta, tem um monte de coisa, tem boleto, tem cartão que pode dividir não sei quantas vezes. Pra que você vai fazer fiado? Tem dois problemas com quem vende fiado. O primeiro, quem vende fiado não consegue dizer não. Igual você está colocando. Chega amigos e parentes, familiares e amigos, e aí você não consegue dizer não. Como é que eu vou dizer não pra fulano? É minha melhor amiga. Se fosse sua melhor amiga, eu estava comprando a sua mão e pagando dinheiro. Porque a sua fulana que vai lá fazer fiado com você, vive com o copo na mão. Para de graça. Ninguém vende cerveja fiado. Sua melhor amiga, não adianta você ter melhor amiga se a sua melhor amiga não alcançou nada, não tem objetivo traçado, não quer alcançar o extraordinário, só está te acompanhando no copo e ainda quer seu procedimento fiado. Parou. O seu mal é que a sua melhor amiga não poderia ser sua melhor amiga. mas você continua insistindo que essas pessoas são seus melhores. Cuidado pra você não ter perto de você uma pessoa que é até gente boa, mas que não tem objetivo na vida. Não adianta ser gente boa sem objetivo. Cuidado pra não ter perto de você só pessoas que são gente boa e que você mantém por perto, porque todas as vezes que você fala uma coisa, essa pessoa vira pra você e fala, você está certa amiga. Porque você precisa de ser validado por alguém. E aí você tem esse tipo de gente perto de você pra validar, só pra você ouvir. Você está certa, é isso mesmo. Eu te apoio, estou com você. Cuidado com pessoas que sempre te falam que você está certo, que te apoiam e que estão com você. Cuidado, tá? Essas são as pessoas que vão te pedir fiado. Porque se fosse seu amigo mesmo, sua amiga mesmo, sabe que o seu procedimento tinha como ser pago no dinheiro, no cartão, etc. A sua amiga chega aí no seu estabelecimento com a roupa novinha pro rolê. E quer que você faça o procedimento fiado? Os seus parentes chegam aí cheio de coisa. Sua tia chega aí com um brinquedo pra criança, acabou de dar um celular pro filho, e aí você vai fazer a unha da sua tia fiada? Por quê? Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não consegue falar não. E você tem dois defeitos. O primeiro, você não consegue falar não pra gente de perto e pra família. E o segundo, você não consegue cobrar dessa galera depois. Aí você perde duas vezes. Só tem uma maneira de corrigir essa parada. É deixando claro pra todas as pessoas, a partir da data X, eu espero que essa data X seja hoje, não trabalhamos mais confiado. Não interessa quem é. Não interessa quem é. A partir de hoje, nós não trabalhamos mais confiado. Ponto final. Tem coragem? Não tem não? Então, a vida que você tem é que você merece. Infelizmente, isso é uma realidade de muitos. Tem a vida que merece ter, por não ter coragem de se posicionar. Lembra que eu falei no início? Todo mundo vai gostar de você, até você, até você se destacar ou se posicionar. Ou se posicionar, entra aí. A partir de hoje, não compro mais, não vendo mais fiado. Sabe a sua tia, que sempre comprou fiado na sua mão, e que parou de pagar, e continua sendo atendida por você? O dia que você colocar uma partir de hoje, não vendo mais fiado, a sua tia vai virar para a sua prima e falar, ó, vocês viram? Sua prima deixou subir para a cabeça. Vão falar que você está deixando subir para a cabeça. Só porque você está deixando de ser boba, você está deixando de subir para a cabeça. Não tem que vender fiado. E se vender fiado, tem que cobrar. Nossa, mas eu não sei cobrar. Então, para que vender o fiado? Se não sabe cobrar, para que vender o fiado? Não vende fiado. É simples assim. Não tem esse negócio de vender fiado. Acabou essa parada. Não pode. A pessoa que compra o fiado na sua mão, ela sabe que você não consegue cobrar. A pessoa que compra o fiado na sua mão, sabe que você não sabe falar não. E eu vou te dar um exemplo aqui. O que vai acontecer com você? Aqui, ó. Gente de perto que vai fazer isso aqui com você, tá? Gente de perto que vai fazer isso aqui com você. Pega a visão. Aqui está a casa de quem comprou fiado na sua mão. Aqui está o seu estabelecimento. E essa aqui é a rua da casa dessa pessoa, que, por sinal, é a rua do seu estabelecimento. Só que essa pessoa está te devendo. Quando ela estava comprando fiado na sua mão e você estava fazendo o procedimento, aqui está o mercado que essa pessoa faz compra. O caminho dessa pessoa é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar um pouquinho aqui essa parada. Aqui está o estabelecimento do seu trabalho. Vou botar, tá? Aqui está a pessoa, a casa da pessoa que te compra o fiado. Aqui está o seu estabelecimento e aqui está o mercado que essa pessoa faz compra. Tudo na mesma rua. Enquanto você estava vendendo fiado para essa pessoa, ela fazia esse trajeto aqui para ir ao mercado. Quando ela parou de te pagar e começou a te dar o câmbio, ela continua indo nesse mercado. Você acha que ela mudou. Mas ela está fazendo esse trajeto aqui para ir ao mercado, ó. Ela passa aqui, vai lá no bairrozinho, pega um ônibus, volta aqui, aí esse ônibus vai lá, vem cá no outro bairro, aí ela desce desse ônibus, faz uma modificação, aí vem aqui, faz isso aqui, passa por aqui, aqui ele dá a volta desse bairro todo, e aí ele sobe e sai aqui no mercado. Essa pessoa está fazendo compra no mesmo mercado, ela só parou de passar em frente ao seu estabelecimento. Não é que a pessoa sumiu, mudou do bairro e nada disso, ela está te evitando. Sabe o que ela está... E sabe quem está te evitando? A sua tia, irmã do seu pai. Nossa, minha tia não esperava isso dela. Espera, pode esperar. Sabe quem está te evitando? O seu cunhado. Sabe quem está te evitando? A sua melhor amiga que sumiu. Estão te evitando porque não vão pagar o fiado que fez na sua mão. Não mudaram do bairro nem nada disso, não. Estão te evitando porque são caloteiros. Não vão te pagar. E aí você continua vendendo fiado para outras pessoas que daqui a pouco vai fazer a mesma coisa que essas aí fizeram. Não vão te pagar. O fiado tem que parar no seu estabelecimento. Guarda isso que eu estou falando com você. Todo mundo acha que você é gente boa. Até você se destacar ou se posicionar. Se posicione hoje. Eu não vendo mais fiado. Para ninguém. O justo paga pelo pecador, tá? Não, mas fulano paga certinho. Meu parceiro, fulano paga certinho, mas ele vai ter que pagar pelo pecador. Vai ter que pagar no dinheiro a partir de agora. Ah, porque aqui na minha cidade isso é tradição. Quebra a tradição. Se você não sabe cobrar, quebra a tradição. Quebra a tradição. Não tem essa de fiado. Não tem essa de fiado. Begou a visão? Outra... Não tem essa de fiado. Não tem essa de fiado. Não tem essa de fiado. Não tem essa de fiado.